Meu nome é Henry, tenho 20 anos de idade, estou no Palmeiras desde 2015, sou zagueiro e nasci em Arasatuba. Sou zagueiro técnico de bom combate aéreo e bastante combate defensivo. Eu me identifico com o Gustavo Gomes pela liderança e também pela raça dentro de campo. O Henry, fora do futebol, gosta de estar com os amigos, com a família e curte bastante sair para comer com a família. Meu sonho é vivenciar o profissional de novo com essa camisa e dar bastante título ainda para o Palmeiras.